Estão a ver aquele que está aí sentado? Sim, sou eu. Eu tinha combinado almoçar com a minha suposta namorada. Mas parece que a única coisa que ela sabe fazer ultimamente é me decepcionar. Mas sabem o quê? É bem feito para mim. Antes quando eras a segunda Tu me mimavas e lá sempre estavas para mim Eu nunca te considerei como mulher perfeita para mim Mas tanto fizeste que me convenceste que sim Então tomei uma decisão Vou imigrar no teu colchão E deixar a mulher que chora por mim E que sofre por mim Eu vou partir seu coração Dizendo tenho uma outra paixão Mas tem que ser assim Ah, troquei por ti Mas vejo que mal mandei Posto Agora que tu és o meu número Número Aquele carinho Aqueles mimos Eu não vejo nenhum Nenhum No, no Agora que tu és o meu número Agora que te assumi como minha dama Vejo as alquias A fruta e as sementes A tiraste-me lá na mão E ser bem feito para... Uh... 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 Isso é pra não me armar em vivo É pra valorizar quem chora por mim Agora que tu nos amei e me ensinaste a lição Aquele carinho que nos me usa não vejo nenhum Agora que eu assumi como um amigo aprendi Isso é pra não me ensinaste a lição Tudo que diria é ouro, sempre feito pois tu Antes eras a minha amada, aquela fofa Eras o meu refúgio Agora tudo mudou Desde que eu te fiz meu nome Tudo mudou Bem, mas eu já sei quem está aí dentro Pois é assim que ela me pede desculpas sempre que ela faz uma burrada Parece que é só isso que ela quer Mas eu não vou cair mais nessa não Não vou não A nossa relação era mega Parecia amor de novela A teu lado era feliz e não sabia Eu destruí algo que era tão bom Decidi cantar no outro tom Me encantei com o sabor de outro bombom É, é, é É, é, é Mas agora Veja que eu fui estupidez Estou te cravo matar a mulher Mas agora O mal é que eu invento me faz difícil viver Mas agora Veja que está de demais É, é E doida mas Eu me pergunto Mas onde é que eu estava Com a cabeça Com a cabeça Quando eu disse que não quero mais Mas onde é que eu estava Com a cabeça Quando eu disse que não te amava mais Mas onde é que eu estava Com a cabeça Quando eu disse vá me deixe em paz Se a dor mata-se baby Eu já estava morto Eu já estava morto E é Sou de saber que já não sou Eu quem beija a tua boca Me dá-me até De manhã Ou até te deixar louca Só pode ser feitiço Me deixei algo precioso Algo que não vale nada Mas como eu fui capaz Veja que eu fui estupidez Estupidez para matar a mulher Mas agora O arrependimento não me faz difícil viver Agora E doida mas Eu me pergunto Mas onde é que eu estava Com a cabeça Quando eu disse que não quero mais Com a cabeça Quando eu disse que não te amava mais Com a cabeça Quando eu disse vá me deixe em paz Se a dor matasse baby Eu já estava morto Eu já estava morto Eu já estava morto O meu coração te aperta Dentro do meu peito Sempre que eu te vejo Tão feliz Com tu novo te amo Sou de saber que a culpa é minha Me faz perguntar Mas onde é que eu estava Com a cabeça Quando eu disse que não quero mais Com a cabeça Quando eu disse que não te amava mais Com a cabeça Quando eu disse vá me deixe em paz Se a dor matasse baby Eu já estava morto Eu já estava morto Ag%, eu já estava ipsado Eu já estava morto Eu já estava morto Agora que eu disse que não quero mais Em lá Tchau, tchau.